Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo os seus vídeos. Comentamos sua opinião, lemos todos os comentários do tiquete de pizza e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever mediante o pagamento de uma taxa. Divirta-se, obrigado. Ele e Uniforam para todos como os responsáveis pelo sequestro de Ira Neva e pela saída dela da mansão. O irmão de Neva disse que era tudo culpa dele e fez grandes ameaças ao filho. Enquanto isso, Ira estava andando pelo jardim de sua mansão e ouvi o homem mau, irmão de Neva, na nossa frente. Quando o irmão de Neva foi para o crescente, ele disse-lhe que farei tudo o que puder para encontrar Neva e para que ela se reencontre comigo como um homem solteiro. Enquanto isso, disseram que Ira não tinha conhecimento dos acontecimentos e não sabia de nada. O homem que se aproxima por trás do filho naturalmente percebe que tem uma faca e uma arma letal na mão e age para matá-lo. Você acha que ele perderá a vida? Você acha que Oron não conseguirá sair vivo desta prisão e será esfaqueado e nos deixará na prisão? Você acha que depois de todos esses esforços que você não queria, a conversa de Oron e Ira e esta vida chegarão ao fim? Todas as pessoas da casa que ouviram a notícia de que Oron foi esfaqueado agem para salvá-lo e alcançar Oron. Pegue imediatamente o telefone e diga ao seu advogado e a todos os outros homens para irem ao hospital. Agora que uma guerra começou na mansão de Miral, quem você acha que será o vencedor desta guerra? Ocule e Ira vencerão esta guerra e viverão uma vida feliz juntos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Será que a FIFA aceitará a história como noiva e punirá a todos na mansão por todos os seus crimes? Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue nos assistindo, curta nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Sempre compartilhe seus pensamentos conosco. Você gostou da gente assistindo nossos vídeos vídeos até o final. Obrigado e tenha um bom tempo. Comendo a vómito. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Eu me importo com todos os comentários arco-ris e seus pensamentos que nos contam o que você pensa sobre seu filho. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se tornar um assinante pago a partir daí. Tenha um bom tempo, obrigado. Semeamos sementes. Ele foi para a prisão para ser punido pelos seus crimes e para ser responsabilizado por tudo o que aconteceu. Ele disse que ou não foi deixado sozinho na prisão e que as pessoas que pretendiam matar seu filho e tentaram matá-lo nunca ficaram ociosas. Que um agiu para remover essas pessoas e esses criminosos malignos de sua vida e queria se vingar, derrubando-os. Será que Eikryu não conseguirá isso? Se vingará e voltará para Kona novamente? Enquanto esperava a história acontecer, ele conversava com Aliso e dizia a Aliso que o que aconteceu aconteceria novamente e que eles viveriam uma vida mais feliz. Neva ouviu o nosso casal e disse-lhes que não passaria por tal coisa. Enquanto Ung está na prisão, um homem se aproxima dele por trás e fará tudo ao seu alcance para matá-lo e acabar com sua vida. O homem que se aproxima por trás do filho naturalmente percebe que tem uma faca e uma arma letal na mão e age para matá-lo. Você acha que ele perderá a vida? Você acha que Orun não conseguirá sair vivo desta prisão e será esfaqueado e nos deixará na prisão? Você acha que depois de todos esses esforços que você não queria, a conversa de Orun e Ira e esta vida chegarão ao fim? Todas as pessoas da casa que ouviram a notícia de que Orun foi esfaqueado agem para salvá-lo e alcançar Orun. Pegue imediatamente o telefone e diga ao seu advogado e a todos os outros homens para irem ao hospital. Agora que uma guerra começou na mansão de Miral, quem você acha que será o vencedor desta guerra? Okul e Ira vencerão esta guerra e viverão uma vida feliz juntos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Será que a FIFA aceitará a história como noiva e punirá todos na mansão por todos os seus crimes? Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue nos assistindo, curta nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Sempre compartilhe seus pensamentos conosco. Você gostou da gente assistindo nossos vídeos até o final? Obrigado e tenha um bom tempo. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo seus vídeos. Comentamos sua opinião, lemos todos os comentários do tiquete de pizza e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever mediante o pagamento de uma taxa. Divirta-se, obrigado. Ele e Uni foram para todos como os responsáveis pelo sequestro de Ira Neva e pela saída dela da mansão. O irmão de Neva disse que era tudo culpa dele e fez grandes ameaças ao filho. Enquanto isso, Ira estava andando pelo jardim de sua mansão e ouvi o homem mau, irmão de Neva, na nossa frente. Quando o irmão de Neva foi para o crescente, ele disse-lhe que farei tudo o que puder para encontrar Neva e para que ela se reencontre comigo como um homem solteiro. Enquanto isso, disseram que Ira não tinha conhecimento dos acontecimentos e não sabia de nada. O homem que se aproxima por trás do filho naturalmente percebe que tem uma faca e uma arma letal na mão e age para matá-lo. Você acha que ele perderá a vida? Você acha que Oron não conseguirá sair vivo desta prisão e será esfaqueado e nos deixará na prisão? Você acha que depois de todos esses esforços que você não queria, a conversa de Oron e Ira e esta vida chegarão ao fim? Todas as pessoas da casa que ouviram a notícia de que Oron foi esfaqueado agem para salvá-lo e alcançar Oron. Pegue imediatamente o telefone e diga ao seu advogado e a todos os outros homens para irem ao hospital. Agora que uma guerra começou na mansão de Miral, quem você acha que será o vencedor desta guerra? Ou Kul e Ira vencerão esta guerra e viverão uma vida feliz juntos? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Será que a FIFA aceitará a história como noiva e punirá todos na mansão por todos os seus crimes? Para vídeos de análises mais detalhadas como esse, continue nos assistindo, curta nossos vídeos e inscreva-se em nosso canal. Sempre compartilhe seus pensamentos conosco. Você gostou da gente assistindo nossos vídeos até o final. Obrigado e tenha um bom tempo.